Fala galera, Timó Online, sua vez com a Naila de Cyber Hell, mais um documentário criminal que acabou de estrear na Netflix. E nesse documentário será mostrado o caso NTH-Hung, que é o pior crime sexual já cometido na história da Coreia do Sul, pelo menos até o presente momento. Nesse caso, era envolvida chantagem e exploração sexual online. Basicamente, várias mulheres das mais diversas faixas de idade, de 40, 30, 20 e até menores de idade, elas eram atraídas com propostas de dinheiro em troca de fotos um pouco sensuais. Fotos normais de rosto e fotos usando um lingerie, um biquíni sensual. Só que era com isso que elas caíam na armadilha. E por causa disso, eles conseguiam os dados delas e conseguiam usar isso para chantageá-las. E assim fazer com que elas fizessem tudo aquilo que eles queriam. E galera, o documentário é muito bom. Ele explica tudo do começo ao fim do caso. Eles mostraram todas as pessoas da polícia que estão envolvidas, toda a imprensa que está envolvida em achar a resposta. Quem é o culpado de tudo isso? Quem são as pessoas por trás do chat? E foi um trabalho muito difícil. No comentário a gente vê, eles tentavam de todas as maneiras, mas como era um Telegram, um grupo de Telegram que não é rastreável, era muito, muito impossível eles conseguirem achar as pessoas. E além disso também, a gente vai vendo relatos das pessoas que participaram da investigação. Os policiais, a imprensa, como eles faziam, como eles pensaram, como eles chegaram em resoluções para tentar achar o culpado dos crimes. E além disso, eles também explicaram muito do crime. E como eles faziam? Basicamente, após pegar os dados da vítima, eles começavam a chantagear e assediar a vítima. Eles falavam, ah, vamos estuprá-la, vamos chegar em sua casa, vamos persegui-la. E assim, a pessoa, a mulher, a criança, se sentia intimidada e fazia tudo o que eles queriam. Só que, tem um pequeno porém. O que eles faziam era o seguinte. Eles mandavam ela fazer coisas, lógico, cara, coisas deploráveis, nojentas e... Ah, tenho o que falar. Só que, eles não faziam nada. Elas só faziam tudo isso aí, gravavam e mandavam para eles. E o porquê disso é tudo explicado no documentário. Eles faziam isso porque, na cabeça deles, assim, eles não estariam cometendo abuso nem nada do gênero. Porque, eles só estariam assistindo a um vídeo. Mas, lógico, que não é assim que as coisas funcionam. E uma coisa muito bacana é que todo mundo que participava foi descoberto. Muitos foram presos e alguns ainda estão esperando sentença. Ou seja, possivelmente, a justiça será feita. E um documentário mostra como foi que eles conseguiram prender o chefão, o cabeça, o inventor de tudo isso, o Basica. Basicamente, foi a arrogância dele. Ele achando que não seria pego de maneira alguma. Então, ele deu entrevista para um programa de TV. Sim, literalmente, no chat, conversando, ele respondia as perguntas de um programa. E, lógico, os caras do programa não são bestas. Eles começaram a avaliar e mostraram lá como eles conseguiam saber o que era mentira e o que era verdade. E como eles iam reduzindo, assim, as suas buscas por quem era Basica. E foi devido a isso, a essa entrevista, que descobriram como o Basica conseguiu o dinheiro das pessoas do chat que mandavam para ele. E aí, conseguiram capturar e prendê-lo. E, se eu não me engano, ele foi condenado a 42 anos de prisão. Mas, também, isso mostra o seguinte. Que, se ele não fosse arrogante, nunca ninguém ia descobrir quem eram os culpados do crime. Já pensou nisso, galera? Já pensou? Um crime desse tamanho, um crime... Cara, um crime dessa profundidade. E ninguém iria conseguir descobrir porque o chat é criptografado. Ou seja... Cara... Olha que loucura. Mas, bom... Se vocês gostam de um bom documentário criminal, esse aqui vale muito a pena assistir. Porque, como é um crime resolvido, tem todos os detalhes do começo ao fim de tudo. Como começou esse crime, como terminou, das vítimas, da investigação. Como foi o processo para capturar o Basica, que foi o cara que... O mentor de todo o crime. Como foi o processo da captura dos criminosos. Como foi a punição deles e tudo mais. Sinceramente, um documentário muito completinho e muito bom. Vale muito a pena assistir. E, bom, galera. Basicamente é isso aí. Se gostou, deixe seu like. Se inscreva no canal. Compartilhe com os amigos. E é isso, galera. Valeu. Falou.